Eu conheço o Queiroz desde 1985. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Se ele cometeu algum deslize, ele que responda. Não sou eu. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Mas parecia que estavam prendendo um bom bandido da face da terra. O Queiroz pode esclarecer a relação que existe entre a família presencial, a família Bolsonaro, e grupo paramilitar do Rio de Janeiro. Botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha, porque sabia que o Queiroz estava do meu lado trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. São relações que envolvem repasse de dinheiro, pagamento em contas, e também precisam ser investigadas. Tudo bem? Meu nome é Herculano Barreto Filho, sou repórter aqui do All Notícias, no Rio de Janeiro, e estou participando da cobertura do caso Queiroz. Vou conversar com o Flávio Costa, que também está participando dessa cobertura, lá de São Paulo. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Herculano? Prazer falar com você. O Brasil de Queiroz é um subtenente na reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele está aposentado. Ele é amigo da família Bolsonaro, desde os anos 80. Ele era assessor do filho mais velho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o então deputado Flávio Bolsonaro, quando o Flávio Bolsonaro exercia o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quando foi que Queiroz se tornou uma figura pública, notória, digamos assim? Durante uma operação ligada à Lava Jato do Rio de Janeiro, houve uma confecção de um relatório do coarco, que apontou movimentação financeira suspeita de alguns funcionários da Assembleia, entre eles, Fabrício de Queiroz. Ele apresentava uma movimentação financeira acima da sua renda declarada. Tem uma coisa que também chama a atenção. Queiroz vem sendo investigado justamente por recolher parte de vencimentos de ex-assessores da Alerj, mas ele também já foi responsável por uma transação que foi depositar um cheque de R$ 24 mil na conta da Michele Bolsonaro, que é hoje primeira-dama. Então, isso demonstra não só a proximidade do Bolsonaro com o Queiroz, como também um depósito que precisa ser melhor explicado. Porque, na época, o presidente apenas se limitou a dizer que isso fazia parte de uma devolução de um valor, de um empréstimo que o Bolsonaro teria feito ao Queiroz. Então, são relações que envolvem repasse de dinheiro, pagamento em contas, e que acabam também chamando a atenção porque são inusitadas, são curiosas, e também precisam ser investigadas. E a verdade, Colana, é que a explicação do presidente até agora não bate. O presidente fala que o empréstimo foi de R$ 40 mil, mas o depósito feito pelo Queiroz é de R$ 24 mil. Então, onde estão os outros R$ 16 mil? Onde estão os outros R$ 16 mil? O Queiroz, ele é um personagem dessa investigação que pode não só esclarecer essa investigação propriamente dita, como ele pode esclarecer a real relação que existe entre a família presidencial, a família Bolsonaro, e grupos paramilitares do Rio de Janeiro. Então, o Fabrício Queiroz, ele é acusado de ser o operador de um esquema de rachadinha na ALERJ, no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, e que motivou o começo dessa investigação. O esquema de rachadinha, ele envolve o repasse de parte do salário de servidores que são destinados para o próprio político que os emprega. Então, isso pode favorecer, inclusive, a contratação de funcionários fantasmas, que, na verdade, só colocam seus nomes ali, não trabalham nos gabinetes, recebem um salário e repassam parte desse salário para um caixa principal vinculado ao político em questão. Outro dado que justificou a prisão do Queiroz é que o MP constatou, através dessas mensagens de celular trocadas entre ele e a esposa, que ele estava agindo para obstruir a investigação, obstruir o trabalho do Ministério Público. Qual é a situação de agora de Queiroz? Primeiro, ele está preso preventivamente no Rio de Janeiro, ou seja, não há prazo para que ele seja solto. Ele vai prestar depoimento pessoalmente, presencialmente, ao Ministério Público do Rio de Janeiro pela primeira vez. O processo ainda é um inquérito, ou seja, ninguém ainda foi denunciado ainda. Ele está na condição investigada. E o Ministério Público está tentando esclarecer, primeiro, para onde iria o dinheiro da rachadinha? Para que servia o dinheiro da rachadinha? Servia para pagar despesas do Flávio Bolsonaro, dos seus familiares, ou servia, como se suspeita, para financiar imóveis irregulares da milícia? A partir de agora, a investigação vai tentar descobrir o destino desse dinheiro que era recolhido junto ao funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro. Como é que a polícia chegou até o Queiroz? O Queiroz, ele se recusava a comparecer ao MP, ele prestou depoimento para o inscrito, e ele não era visto em público há muito tempo. Mas como é que a polícia chegou até ele? Havia esse problema para a localização do Queiroz para que ele pudesse prestar esclarecimentos ao Ministério Público em meio a essa investigação. O então advogado de Fabrício Queiroz informou um endereço, informou que ele estava em um hotel em São Paulo. Mas, na verdade, o Ministério Público foi checar essa informação com a gerência do hotel e verificou que ele nunca tinha se hospedado nesse lugar. Então, isso fez com que o Ministério Público intensificasse as investigações em relação ao caso para saber qual era o real paradeiro de Fabrício Queiroz. Então, com base na apreensão do celular da esposa do Queiroz, foi possível rastrear e identificar qual era a real localização dele. Então, com base nos dados do telefone da esposa do Fabrício Queiroz, foi possível identificar troca de mensagens entre o casal, fotos que o Queiroz enviava para a esposa e a real localização, que era essa casa em Etibaia. Mas quem é Adriano Magalhães da Nóbrega? Adriano Magalhães da Nóbrega é um ex-pultor militar, que foi expulso da Polícia Militar com o envolvimento com o jogo do bicho. Ele é amigo do Dico Queiroz. Eles se conheceram na Polícia Militar, dentro da Polícia Militar. São amigos desde pelo menos o ano de 2003. E a ex-mulher de Adriano e a mãe de Adriano eram funcionárias fantasma do gabinete de Flávio Bolsonaro. Elas recebiam salário, mas não compareciam à Assembleia Legislativa e elas repassavam parte do salário delas para as contas bancárias de Fabrício Queiroz. Adriano foi morto durante uma operação policial em fevereiro de 2020, passado. Ele era considerado um chefe da milícia que atua nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e também chefe ou líder de um grupo de assassinos de aluguel conhecido como Escritório do Crime. Alguns membros desse grupo de assassinos de aluguel, a exílio de Rony Lessa, são acusados de participação na morte da vereadora Maria Arista e do motorista Anderson Gomes. Adriano Magalhães da Nóbrega chegou a ser homenageado pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro durante duas vezes nos anos 2000. Ele recebeu comendas da Assembleia Legislativa por ação do deputado Flávio Bolsonaro. Agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante também falar. Já que você falou da ligação do Adriano Nóbrega com a contravenção do Rio de Janeiro, ele foi, na verdade, um dos seguranças da família do Maninho. Ele foi a segurança da Xana, que foi vítima de uma tentativa de assassinato no ano passado. Então, o Adriano exercia essa função que é uma função estratégica. Ele era o segurança simplesmente da filha de um dos principais contraventores do Rio de Janeiro. E foi por ser segurança dessa família de bicheiros que ele foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi por causa disso que ele foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por ser segurança de uma família de contraventores. E o Adriano, também é interessante falar, ele fazia parte do BOPE, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele era apontado por colegas como um exímio atirador, como um... Ele era praticamente o policial perfeito, aquele cara que tinha, enfim, que tinha todos os atributos que eram necessários para a função. Mas ele também tinha uma estranha compulsão para entrar em favela, trocar tiro, inclusive em ações que invariavelmente resultavam em mortes. Podem lembrar, Recolano, que o Adriano e o Queiroz são amigos, ficaram amigos na Polícia Militar e o Queiroz participou de dez operações policiais que eram lutarem mortes e em pelo menos uma delas o Adriano também estava presente. Eu tive contato com o advogado do Queiroz em frente ao plantão judiciário e lá ele me relatou o contato que ele teve de 20 minutos com o Queiroz no parlatório do presídio de Benfica e foi curiosa essa conversa porque ele relatou que o Queiroz estava surpreso, ele queria saber por que ele tinha sido preso, porque ele dizia que estava colaborando com as investigações e que não tinha necessidade, não havia sentido na sua prisão. Então, o Queiroz estava muito preocupado isso segundo o relato do advogado, o Queiroz estava muito preocupado com a reação da sua família e também queria entender por que ele havia sido preso, porque ele estava colaborando com a investigação. Mas, na verdade, a investigação conduzida pelo Ministério Público aponta justamente o contrário, aponta que, na verdade, ele já vinha apresentando endereços onde ele não se encontrava, ele estava em Atibaia e desligava o celular quando se aproximava do imóvel onde ele estava para dificultar o seu real paradeiro. Então, a versão que o Queiroz apresentou para o seu advogado no bate-papo que eles tiveram de 20 minutos no parlatório do presídio de Benfica, não bate com aquilo que foi levantado pela investigação do Ministério Público. Vale lembrar, Herculano, que a atual companheira de Queiroz, Márcia Oliveira, ela também teve a prisão decretada. É difícil para o repórter falar quais vão ser os próximos passos da investigação, até porque a investigação é uma investigação sigilosa e que, na verdade, ela chega para a gente, chega a informação do que vem acontecendo justamente no momento em que o Queiroz vinha sendo preso. Então, todas as informações são sigilosas e os próximos passos evidentemente também são sigilosos. Mas o que se espera é que, a partir da prisão preventiva do Queiroz, seja possível responder alguns questionamentos e avançar nas investigações. Talvez seja possível que o Queiroz forneça informações que possam ajudar o Ministério Público a entender como funcionava esse esquema e avançar na investigação até para saber qual era o real envolvimento das pessoas que já foram indiciadas e até outras que talvez ainda não tenham sido identificadas pela investigação. É complicado falar no próximo passo, mas há algumas perguntas que a investigação precisa responder. O dinheiro da rachadinha servia apenas para pagar despesas de Flávio Bolsonaro e de seus familiares ou servia, por exemplo, é uma suspeita de que parte desse dinheiro financie imóveis ilegais construídos pela milícia nas comunidades de Rio das Pedras e Movema. Flávio Bolsonaro, por meio do seu operador, Flávio de Queiroz, financiava a milícia nesses projetos ilegais na Zona Oeste do Rio de Janeiro? É uma resposta que a investigação vai tentar encontrar, né? E também é preciso avançar na real origem do dinheiro que pagou os boletos das mensalidades escolares das duas filhas do Flávio e também o plano de saúde dele, porque, de acordo com o levantamento feito pela investigação, esse dinheiro não saiu das contas do Flávio Bolsonaro e da sua esposa. Uau!